Olá! Bem-vindos ao primeiro vídeo da Universidade Lumikit sobre iluminação teatral. Meu nome é Casemiro Azevedo e nessa série de vídeos iremos conversar sobre a importância do teatro para o desenvolvimento do desenho de iluminação, a história básica da própria, algumas características da luz na caixa cênica e a utilização dos softwares e hardwares da Lumikit no fazer teatral. Aqui no primeiro vídeo vamos focar um pouquinho na história da luz e onde a tecnologia, os artefatos, os consoles de operação e softwares como o Lumikit se encaixam nesse arco histórico milenar da iluminação. Vamos embora então! Para falar de qualquer área da iluminação, sempre é interessante passar pelas suas origens, que se entrecruzam entre tecnologia e arte nessa relação simbiótica. No caso do teatro, isso é praticamente imprescindível. Uma grande parte da iluminação cênica foi desenvolvida no fazer teatral. E nas tecnologias utilizadas e desenvolvidas nesse espaço. O teatro foi a primeira arte a usar a iluminação como motor dramatúrgico e estético, dando gênese a toda a teoria da iluminação cênica, que engloba dança, ópera, shows, musicais, performances, e em alguma extensão, influencia até o audiovisual e o arquitetural. As iluminadoras e iluminadores hoje em dia se debruçam e aprendem sobre as áreas artísticas, históricas, tecnológicas, psicológicas e até biológicas. A pesquisa do desenhista de iluminação, focado em sua área, ou em diversas áreas, depende desse eterno estudo, que evolui com o tempo, tecnologia, ciência e arte. O desenhista de iluminação, em primeiro lugar, é um artista, visto que seu trabalho é justamente amplificar o sinal estético e poético, em conjunto com as outras áreas especializadas no fazer cênico. É necessário entender estética, estilo, composição, proporção, emoção, e utilizar a tecnologia e a física da luz para melhor chegar nesses resultados. É nesse corte que o desenhista de iluminação trabalha, o espaço que cruza a tecnologia e a arte. E agora, um pouco de história. A iluminação teatral é tão velha quanto o teatro eurocêntrico formalizado. Outras formas de teatralização e espetáculo estavam presentes em diversas culturas não europeias, porém, estudos sobre essas e sobre seus próprios experimentos com luz são escassos, pouco fomentados e pouco documentados. Mas partindo do senso comum histórico, os gregos. Eles construíam seus grandes teatros a céu aberto pensando em sua posição relativa ao sol, para usar a iluminação natural como recurso. As peças eram eventualmente apresentadas em horários diferenciados do dia, para aproveitar os diferentes tipos de iluminação em cena. Em essência, esse tipo de planejamento é o início do desenho de iluminação. A iluminação teatral foi evoluindo através dos séculos, usando tanto recursos naturais quanto artificiais. usavam o sol como faziam os gregos, ou velas, tochas e outras formas de iluminação. Existem também histórias do teatro itinerante, ou Mambembe, que contam que estes se apresentavam voltados para colinas, em que se acendiam fogueiras que, portanto, iluminavam frontalmente o palco. Com o passar do tempo, vieram as iluminações a gás, arco elétrico, e todas foram sendo utilizadas para iluminar o espaço cênico em suas devidas épocas. Todas sendo experimentadas e aplicadas nas produções, mas sem nenhuma formalização, pesquisa concreta ou padronização. Foi apenas durante o período renascentista, já se utilizando de grandes palcos e teatros, que muitos dos princípios da iluminação cênica moderna foram firmemente estabelecidos. A iluminação cênica moderna começou a florescer com o desenvolvimento da lâmpada incandescente no final do século XIX. Essa invenção permitiu o desenvolvimento de artefatos pequenos, seguros e portáteis, que poderiam ser conectados a uma rede elétrica, controlados remotamente e facilmente deslocados na área cênica. Antes disso, na época da iluminação a gás, iluminações teatrais complexas já existiam, mas eram limitadas a essa tecnologia desajeitada, repleta de problemas e perigosa. Muitos teatros sofreram incêndios desastrosos nessa época. Foi no começo do século XX que a iluminação teatral se desenvolveu livremente, evoluindo os vários princípios básicos que foram pesquisados anteriormente. Assim, os primeiros passos em direção ao entendimento de desenho de iluminação dramatúrgica moderna foram dados. Durante as décadas subsequentes, com o avanço vertiginoso da tecnologia, vimos no começo dos 1900s os sistemas de controle de iluminação elétricos customizados nos teatros. Em 1930, o desenvolvimento do refletor elipsoidal, nos anos 60, a invenção do dimmer SCR, e os consoles de iluminação compactos, nos anos 70, a vinda dos aparelhos de luz automatizada, nos anos 80, os consoles de controle de iluminação digitais, e proto-softwares de design para computadores. No meio dos anos 90, a tecnologia LED começa a surgir, esta sendo desenvolvida até agora, e a popularização dos softwares de operação em laptops e interfaces há menos de 20 anos. Enfim, o futuro da iluminação é emocionante, e devemos uma grande parte do desenvolvimento da própria àqueles que, em séculos antes de Cristo, pensaram que talvez pudéssemos utilizar a luz solar para exemplificar o horário que dita cena acontecia. Os conceitos básicos de desenho de iluminação se aplicam de maneira parecida entre as suas diferentes áreas. As reais diferenças entre uma indústria da iluminação para outra são as metodologias, objetivos, e, em certos casos, os equipamentos envolvidos. Por exemplo, no teatro utilizamos frequentemente fresnés de mil watts, enquanto no cinema é mais comum ver fresnés de 5 mil watts, 10 mil watts ou até 12 mil watts. Nada impede que o teatro utilize esses artefatos, claro. Inclusive, é importante ressaltar um aspecto sobre o desenho de iluminação. Sempre é bom lembrar que, como parte artística do processo cênico, a iluminação pode ser tão experimental quanto qualquer outra área. A utilização de artifícios incomuns dentro da pesquisa do iluminador e da iluminadora é o que move o design para frente e não nos permite estagnar. Dito isso tudo, iluminadoras e iluminadores buscam resultados estéticos e poéticos no pau. Esses resultados da iluminação cênica básica circulam em algumas qualidades e objetivos comuns. Em resumo, sem entrar nas complexidades de cada um, mas para termos mais base para entender onde vamos querer chegar na operação desses resultados, vou dar uma passada rápida por eles. São os seguintes. Qualidades básicas da luz. Intensidade, forma, cor, direção e movimento. Estas são as ferramentas básicas do iluminador e da iluminadora. Objetivos da iluminação. Visibilidade. Geralmente considerada a mais básica função da iluminação cênica. Ela depende não só da intensidade da luz, mas do contraste, tamanho, cor e movimento. Tudo isso pode e vai influenciar a visibilidade da cena. Esse controle permite inúmeros motores narrativos para iluminador e iluminadora. Motif. Às vezes chamado de naturalismo ou proposta. Motif, no mais básico, é a sensação de tempo e lugar. Pode ser super realista ou absolutamente absurdo, abstrato e estilizado. Composição. É a composição da imagem geral em cena influenciada pela luz nas suas formas, desenhos, intensidades e proporções. O que revela e o que não revela. A influência no cenário. Etc. Atmosfera. A atmosfera considera as reações psicológicas das pessoas a partir da cena. A iluminação pode ter uma variedade de resultados emocionais na plateia. Felicidade, medo, emoção, tristeza. Então é isso. Para chegar nesses resultados todos, hoje em dia, temos à nossa disposição grandes ferramentas que possibilitam a execução da visão do iluminador e da iluminadora. E jogam com as propostas e arquiteturas diferentes de cada operação. O LumiKit é uma delas. No próximo vídeo, vamos entrar nas nomenclaturas mais comuns no teatro e já vamos começar a utilizar o LumiKit Show para demonstrar esses conceitos na prática. Até lá!